E aí gente, tudo bom? Vídeo de hoje é pra você que tá com o cabelo ressecado, tá com o cabelo sem vida Vou mostrar uma receita com chá verde Eu já fiz essa receita lá no meu Instagram, arroba quase damas Corre lá que tem mais receitinhas também Mas resolvi deixar registrado aqui também no Youtube É uma receita muito fácil, muito rápida e muito barata E que deixa o cabelo solto, com brilho e com muita vida Quer saber mais? É só continuar assistindo o vídeo E aí 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 E aí